Abertura Estou tomando o objetivo Preciso de cura 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 Agrupem-se aqui Merca ativada E aí Agora eu vou mostrar como se vai. Vou nessa. Vou pegar o objetivo, vem comigo. 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 Ainda não tomou porrada o suficiente? Preciso de cura. Vou pegar o objetivo, vem comigo. Se você não tiver um risco, seu relógio está comprado. Se você não tiver um risco, seu relógio está comprado. Abre um fogo! Pode pro-nerfar, Ruby! Valeu! Vou botar uma coisinha mais adequada. Pode pro-nerfar, Ruby! Volta à luta! Vai, Volta! Vai, Volta! Vai, Volta! Vou botar uma coisinha. Vai, Volta! Vai, Volta! Abate duplo Abate duplo Você é você! Vitória Jogada da partida Pede pra nerfar, Nuibe! Claro Cine Tá pronto Vamos lá O DÁ El negócio Adiante Basta Vamos lá Agora vamos lá No Vamos lá Vamos lá Vamos lá